E aí, meus amigos! Você está no canal Matemática Simplificada e hoje eu vou resolver aqui com vocês 15 questões de matemática e raciocínio lógico para você que está se preparando para o concurso da PM. Vamos aqui para a primeira questão. O dono de uma loja aumenta os preços durante a noite em 20% e na manhã seguinte anuncia um desconto de 30% em todos os produtos. O desconto real que ele está oferecendo em relação aos preços do dia anterior é de mais de 15%. Então, meus amigos, vou analisar essa situação que a questão disse e julgar essa informação aqui para dizer se ela é a informação certa ou errada. Dica que eu dou para você, sempre que a questão não falar qual é o preço inicial do produto, já que a gente está falando de porcentagem, use um preço fictício de R$100. Por que R$100, professor? Porque vai ficar mais fácil de calcular. Beleza? Então, eu vou utilizar o R$100 como sendo o valor inicial dos produtos. Aí a questão disse que ele teve um aumento de 20%. Eis que você percebe o porquê que eu quis usar o R$100. Galerinha, qualquer porcentagem em cima de R$100 dá a própria porcentagem. Como assim, professor? 20% de R$100 dá 20. 30% de R$100 dá 30. Então, se o produto vai aumentar 20%, vai aumentar R$20. Então, vai passar a ser R$120. Porque aumentou, galerinha, R$20. Beleza? E aí, galerinha, foi dito que na manhã seguinte teve um desconto de 30%. Então, vou calcular 30% desse valor aqui. Vai ficar, então, 30 por 100 vezes R$120. Olha só que legal. Posso cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse. Como embaixo só sobrou o número 1, não há necessidade de escrevê-lo. Para terminar meu cálculo, eu multiplico, então, o 3 por 12, que vai ficar R$36. Significa dizer, então, galera, que se o desconto foi de 30% em cima do R$120, eu vou ter que descontar R$36. Então, vai ficar R$84. E agora, a gente vai fazer a conclusão final. Se o produto inicial, eu estava considerando R$100 e agora passou a ser R$84, galera, significa dizer que reduziu 16%. Reduziu 16%. E a questão falou que o desconto obtido é de mais de 15%. Se eu já vi que deu 16%, com certeza foi mais de 15%. Então, a gente disse que o gabarito dessa questão é certo. Vamos para a próxima questão. Um quadrado tem sua área, em metros quadrados, igual ao seu perímetro, em metros. Um triângulo retângulo tem catetos medindo 2 metros e 4 metros. A razão entre a área do quadrado e a área do triângulo é 1 quarto. Vou julgar para ver se essa informação é verdadeira. Primeira coisa, galera, a área do quadrado você descobre multiplicando base vezes altura e o perímetro somando todos os lados. Como a questão diz que no quadrado a área está sendo igual ao perímetro, eu consigo montar somente uma situação. É se cada lado medir 4 metros. Quer ver? Se eu fizer 4 vezes 4 dá 16, que é a área. E se eu completar aqui os outros lados com 4 metros também e somar tudo, 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12, mais 4 dá 16. O perímetro está coincidindo com a área. Isso só vai acontecer se o quadrado estiver lado medindo 4. E como eu estou interessado na área, galera, eu já vou deixar aqui a resposta da área do quadrado. 4 vezes 4, que dá 16 metros quadrados. Vamos agora para o triângulo. A questão diz que era um triângulo retângulo, com catetos medindo 2 e 4. Vou colocar o 2 metros bem aqui e o 4 bem aqui. Galera, a área do triângulo a gente vai descobrir multiplicando base vezes altura, dividido por 2. 4 vezes 2, base vezes altura, dividido por 2. Olha só que legal. 4 vezes 2 dá 8, dividido por 2, fica 4 metros quadrados. Era interessante também eu perceber que poderia cortar esses dois aqui. Também daria 4 metros quadrados. E para finalizar a questão, a questão pediu a razão. Quando em uma questão pedir a razão, eu tenho que levar em consideração a ordem que a questão citou os números. A questão falou da razão entre a área do quadrado e a área do triângulo. Se foi dito o primeiro quadrado, o valor correspondente ao quadrado tem que ficar em cima da minha fração. Então, 16 sobre, o triângulo foi citado depois, então a área do triângulo vai ficar embaixo. Sobre 4. 16 sobre 4, galerinha. É só dividir 16 por 4, que dá 4, certo? Se você quiser, pode deixar 4 sobre 1. Mas perceba que na questão disse ao contrário, diz que a razão dava 1 quarto. E aqui a gente viu, galera, que dá 4 sobre 1. A ordem interessa para o resultado final. Então, a informação que a questão disse foi informação errada. Cuidado com esse tipo de pegadinha. Sempre que eu falar a palavra razão, quem eu cito primeiro vai ficar em cima e quem eu cito depois vai ficar embaixo. Se a questão tivesse citado o primeiro triângulo, o valor referente ao triângulo, que era o 4, ficaria em cima. E o referente ao quadrado ficaria embaixo, certo? Por esse motivo, eu posso concluir que a questão está errada. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Na sequência, menos 1, 0, 1, 2, 9. Cada termo a partir do segundo é obtido pela mesma lei de formação. Nessas condições, o próximo elemento da sequência é menos 2. Vou julgar essa informação aqui. Galera, questão de sequência lógica, normalmente elas são bem traiçoeiras, certo? Então, é interessante que você vá fazendo logo as outras questões, porque essa questão, esse tipo de questão, eu não sei quanto tempo eu vou demorar, porque eu tenho que entrar na cabeça de quem elaborou a questão. Eu tenho que descobrir qual é a charada existente na questão. Então, aqui, galera, sem perda de tempo, já vou dizer para vocês qual é a regrinha. Cada número da sequência está sendo elevado a 3 e somado com o número 1. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Continua negativo. Menos 1 mais 1, eu vou ter como resposta zero. O segundo elemento é zero. Eu vou fazer a mesma coisa com o zero. Zero elevado a 3 mais 1. Zero elevado a 3, galera, dá zero. E zero mais 1, eu sei que vai ficar 1. Olha só, o próximo termo após o zero é 1. Vou fazer a mesma coisa com o número 1. 1 elevado a 3 mais 1. 1 elevado a 3, galera, é 1 multiplicado por ele mesmo três vezes. 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1. E se eu somar mais 1, vai ficar 2. Próximo número. Então, siga na lógica, eu vou fazer a mesma coisa com o 2. 2 elevado a 3 mais 1. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 1. Então, vai dar 9. Meus amigos, a questão está dizendo que o próximo número é menos 2. Se você quiser, você nem precisa fazer o cálculo com 9, porque você está vendo que os números estão aumentando. E se a questão está dizendo que o próximo número é menos 2, eu já sei que essa informação é errada. Então, você marca o gabarito como errado, beleza? Um produto é vendido à vista por R$ 2.000, ou em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 400 no ato da compra e a segunda, dois meses após, no valor de R$ 1.760. Sobre a situação descrita, é correto afirmar que a taxa utilizada é 60% ao ano. Galera, à vista, o produto custa R$ 2.000. Porém, galerinha, o sujeito, ele deu uma entrada de R$ 400, ou seja, o valor que ficou faltando ser pago foi R$ 1.600. Porém, o que foi dito que ele pagou foi R$ 1.760. Por que ele pagou esse valor aqui? Porque, galerinha, pelo fato de ele ter parcelado, apareceu aqui para ele juros. Então, só de juros, olha só o quanto aumentou. Só de juros foi de R$ 160. Então, meus amigos, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto esse R$ 160 vale em porcentagem. E para isso, eu vou montar uma regra de três. R$ 1.600, que era para ser o valor total, está para 100%. R$ 160, que é o valor que ele pagou de juros, está para X. Se eu quiser, eu já posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Sabia dessa? E agora, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 16, fica 16. X. R$ 160 vezes 1, R$ 160. R$ 160. R$ 160 vai ser igual a R$ 160. Dividido por 16, portanto, X é igual a 10%. Perceba, galera, ele pagou 10% de juros, só que foram duas parcelas. Significa dizer que ele pagou 5% de juros em cada parcela. 5% na primeira parcela e 5% na segunda. Ou seja, a taxa é 5% ao mês. Porém, a questão está dizendo que ela é 60% ao ano. Como é que eu faço para verificar se isso é correto? Ora, meus amigos, não é 5% por mês e o ano não tem 12 meses? Então, é só multiplicar por 12. 12 vezes 5 realmente vai ficar 60% ao ano. Então, o gabarito dessa questão, você vai marcar que é certo. Beleza? Galera, aí é o típico problema de regra das torneiras. É um tipo de questão muito conhecida em concurso, que pode ser abordado nas questões envolvendo torneiras, envolvendo pessoas. Como é que eu identifico esse tipo de questão? Normalmente, a questão fala duas situações. Fala que uma pessoa faz o serviço sozinha em tanto tempo. Fala que uma segunda pessoa realiza o serviço sozinha em uma quantidade de tempo. E pergunta em quanto tempo eles fazem o serviço juntos. Ou pode acontecer, como ocorreu nessa questão. Ele dá a quantidade de tempo que uma pessoa consegue realizar o serviço sozinha e deu a quantidade de dias que eles conseguem fazer juntos. E quer saber em quanto tempo o outro consegue executar o trabalho sozinho. Para isso, galera, a gente tem essa fórmula aqui. 1 sobre t igual a 1 sobre t1 mais 1 sobre t2. t1 e t2 é o tempo que cada pessoa consegue fazer o serviço sozinha. E t é o tempo que elas conseguem fazer o serviço juntos. Muito bem. Vou substituir aqui, galerinha, esse t por 10. Porque a questão diz que é o tempo que eles conseguem fazer o serviço juntos. E vou substituir o t1 aqui por 15. Que é a quantidade de dias que uma das pessoas consegue fazer o serviço sozinha. E eu vou descobrir quanto vale o t2. Que é o tempo que a segunda pessoa consegue executar o trabalho sozinho. Vou passar essa fração 1 sobre 15 para o lado esquerdo. Então, vai ficar 1 sobre 10 menos 1 sobre 15 igual a 1 sobre t2. Galerinha, vou repetir esse 1 sobre t2 bem aqui. E aqui eu preciso tirar MMC desses dois valores de 10 e 15. Bora lá devagarzinho. Dividindo por 2 vai ficar 5 e 15, já que o 15 não é divisível por 2. Dividindo por 3 vai ficar 5 e 5. E dividindo por 5 vai ficar 1 e 1. Então, meus amigos, o MMC vai ser o resultado dessa multiplicação aqui. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, já sei que o MMC é 30 e vou fazer agora o que eu chamo de dimu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 1 fica 3. Repete o sinal de menos. 30 dividido por 15 dá 2. E 2 vezes 1 dá 2. Então, vai ficar 3 menos 2 sobre 30. 3 menos 2, eu sei que dá 1. Repito aqui o 30. E repito o 1 sobre t2. Agora, eu posso multiplicar cruzado. 1 vezes t2 dá t2. 1 vezes 30, 30 dias. Então, o tempo que a segunda pessoa consegue fazer o serviço sozinha é 30 dias. Na questão, foi dito que ela consegue realizar o serviço em menos de 32 dias. Ora, pessoal, 30 dias é menos que 32 dias. Então, você marca o gabarito dessa questão como certo. Questão 36, galerinha. Um garoto brinca de arrumar palitos fazendo uma sequência de quadrados, cada um com uma diagonal como na figura. O número de palitos que ele utilizará para fazer 100 quadrados, tendo em cada um uma diagonal, é igual a 400. Então, vou julgar se essa informação é certa ou errada. O que é que eu posso analisar, galerinha? Que sempre esse palito que está aqui, ele serve ao mesmo tempo para os dois quadrados. O quadrado da esquerda e o quadrado da direita. E isso vai se repetir em todas as figuras. Deixa eu fazer aqui um pequeno ajuste. Eu vou retirar esse palito aqui da contagem, para você perceber uma coisa que vai acontecer. Deixando esse palito aqui de fora, o que é que eu vou fazer? Eu vou redesenhar a figura. E perceba, galera, qual é a lógica que eu estou criando ao fazer essa situação aqui. No primeiro quadrado, eu tenho um, dois, três, quatro palitos. Se eu for contar a quantidade de palitos aqui, eu vou ter uma, duas, três, quatro. E aqui no próximo também, um, dois, três, quatro. Então, deixando um palito de fora, eu percebo que cada quadrado vão ter exatamente quatro palitos. Ora, pessoal, se eu estou interessado em construir cem quadrados, observe um quadrado, quatro palitos. Dois quadrados, eu vou ficar com oito palitos. Três quadrados, eu vou ficar com doze palitos. É só pegar a quantidade de quadrados que eu quero e multiplicar por quatro. Então, se eu quero cem quadrados, cem vezes quatro, eu vou ficar com quatrocentos palitos. Mas eu tinha retirado esse palito para me ajudar a construir a lógica dessa questão. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou incluir aos quatrocentos palitos, incluir o número um. Então, eu vou precisar de quatrocentos e um palitos. Então, o gabarito da minha questão vai ser errado, porque a questão disse que iria precisar de quatrocentos palitos. E, na realidade, eu vou precisar de quatrocentos e um. Beleza? Vamos agora, meus amigos, para a questão trinta e sete. Abaixo, há um quadrado mágico incompleto. Nele, a soma dos números de cada linha, coluna ou diagonal é sempre trinta e quatro. Preenchendo-se corretamente o quadrado, o número que deve ser colocado na cédula sombrada é superior a dez. Vou verificar se essa informação é correta. Presta atenção nessa dica. Sempre que a questão abordar esse tema, quadrado mágico, e tiver letras dentro do quadrado, você vai dar um jeito, galera, de montar uma equação envolvendo essas letras. E como é que eu monto essa equação? Eu vou somar todo mundo dessa diagonal, estou englobando as letras. Treze mais dez, mais sete x, mais y. Isso daqui tem que ser igual, galerinha, à soma desses elementos aqui, que é a soma da diagonal e da linha e da coluna tem que ser igual. Beleza? Então, vou igualar a soma dessa linha aqui, x mais 15, mais 14, mais y. Com isso, olha só o que vai acontecer. Eu já sei que eu tenho y dos dois lados, posso cortar e vou resolver essa equação aqui. Galera, é o seguinte, esse 7x eu vou repetir e esse x eu vou trazer para o lado esquerdo e troco o sinal. Somando 15 mais 14 fica 29 e eu vou somar esses dois números aqui, 13 mais 10 que dá 23 e passar para o outro lado, passa menos 23. 7x menos x fica 6x igual, 29 menos 23 dá 6. x vai ser igual a 6, dividido por 6, portanto, x é igual a 1. Descobri o valor de x, eu já sei que o x vale 1. Observe que eu já consigo descobrir o valor de y. Se eu somar aqui 15 mais 14 dá 29, 29 mais 1 dá 30. Como a soma de todo mundo tem que dar 34, para 34 está faltando 4. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer? Olhando para essa coluna, eu vou descobrir quanto falta para dar 34 bem aqui. 15 mais 6 dá 21, 21 mais 10 dá 31. Para 34 está faltando 3. Vou fazer o mesmo raciocínio bem aqui. Lembrando que o x vale 1, 7 vezes 1, aqui eu já sei que vale 7. 7 mais 14 dá 21, 21 mais 11 vai ficar 32. Para 34 está faltando 2. E agora eu vou fazer o mesmo raciocínio bem aqui, galerinha. 13 mais 3 dá 16, 16 mais 2 dá 18. 18 para 34 está faltando 16. Agora, usando o mesmo raciocínio, eu vou descobrir quem está faltando bem aqui. 16 mais 5 dá 21, 21 mais 4 fica 25. Para 34 está faltando 9. Como a questão disse que dava um valor superior a 10, porém eu cheguei na resposta 9. Então, concluo que essa questão, galera, gabarito errado. Questão 38. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Galera, para ser uma proposição, tem que ser uma informação declarativa, onde você pode classificar a informação como verdadeira ou falsa, certo? Vou começar de baixo para cima. O que é isto? Isso é uma pergunta. Uma pergunta você não tem como classificar se ela é verdadeira ou falsa, certo? Então, aqui não é proposição. Vou colocar aqui não. Não é proposição. Isso é uma pergunta. Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. Essa informação, se você for um entendedor de futebol, você sabe que ele não marcou só isso. Ou seja, essa informação eu consigo classificar como falsa. Se eu consigo classificar, mesmo que seja falsa, então, isso daqui é uma proposição. Eu consegui ler e classificar. Essa informação aqui está dizendo que a raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Raiz de 4, galera, é 2. 2 mais 3 dá 5. Professor, essa informação está errada. Sim, está errada. Se eu conseguir classificar como errada, é porque é uma proposição. Beleza? Lembre-se que você não vai ter proposição quando a questão abordar situações envolvendo letra. Porque letra, galera, pode ser qualquer valor. Eu não tenho consciência de que letra vai ser essa daqui. Isso daqui é chamado de sentença aberta, porque eu não sei que valor essa letra representa. Então, sentenças abertas não são proposições, certo? Aqui, perceba que eu disse exatamente os números envolvidos na situação. Consegui classificar. Mas aqui, por ter aparecido letra e letra ser sentença aberta, não é proposição. Essa situação aqui diz o seguinte. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Aqui, galerinha, é uma contradição. Perceba que eu estou falando a respeito da própria frase. Eu estou dizendo que ela é uma mentira. Se eu estou dizendo que ela é mentira, eu posso julgar essa frase como falsa. Mas se ela for falsa, essa informação que está dita na própria expressão está sendo verdade. Se você ler essa informação umas três vezes, você percebe que está tendo uma contradição. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo que o que eu estou falando é falso. E você pode classificar como verdadeiro. Aqui dá uma contradição, dá um nó na sua cabeça. Aqui não posso classificar nem como verdadeiro nem falso. Eu não consigo chegar a uma conclusão lógica para isso. Então, isso daqui também não é uma proposição. Aqui, pelo fato de estar gerando uma contradição, eu não consigo chegar na veracidade das informações. Não consigo deduzir nem que é verdadeiro nem que é falso. Então, aqui não é a proposição. Na realidade, galera, eu só tenho duas proposições nessa lista aqui. Então, o gabarito da questão vai ser errado. Vamos agora para a questão 39. Sabe-se que ou João é rico, vou abreviar, ou João é rico, ou Maria não é bonita. Sabe-se ainda que ou Maria é bonita, ou José é carpinteiro. Ora, José não é carpinteiro. A questão está dando essa informação aqui verídica. Logo, é verdade que João é rico. A questão deu proposições e deu essa informação aqui para a gente usar como base para começar a questão. Então, de tudo que eu montei aqui, a primeira certeza que eu tenho é que José não é carpinteiro. Bem aqui está dizendo que José é carpinteiro. Então, já sei que essa informação aqui é falsa, porque foi dito que ele não é carpinteiro. Certo? Deixa eu só ajeitar esse P aqui. Muito bem. Gente, quando você está diante do ou, ou, ou aparecendo duas vezes, para que a proposição tenha valor lógico, verdadeiro, obrigatoriamente, uma proposição tem que ser falsa e a outra tem que ser verdadeira. Então, se eu descobrir que José carpinteiro é uma informação falsa, automaticamente, galera, essa informação aqui tem que ser verdadeira. Ou seja, Maria, eu já sei que ela é bonita. Bem aqui está dizendo que Maria não é bonita. Se eu descobrir que Maria é bonita, é uma informação verdadeira, e aqui está dizendo que Maria não é bonita, então eu sei que essa informação é falsa. Logicamente, por estar diante do ou, ou, se uma das proposições é falsa, obrigatoriamente, a outra tem que ser verdadeira. Beleza? Obrigatoriamente, a outra tem que ser verdadeira. Então, se eu estou dizendo que João é rico, então, galerinha, se eu concluir que João é rico, então eu concluo também que a questão deu informação correta. Então, o gabarito aqui da questão 39 é certo. Vamos agora para a questão 40. Galera, se você prestar atenção, de acordo, inclusive, com o português, você pode trocar esse mas pelo i, certo? Então, posso falar, Antônio trabalha e não recebe o suficiente. Esse i, galerinha, no raciocínio lógico, ele é chamado de conjunção. A questão está dizendo que ele está sendo uma disjunção excludente. Não, ele é uma conjunção, beleza? Então, o gabarito eu marco como errado. Lembrando que quando eu falo de disjunção, eu estou diante do ou e do ou, ou. Esse ou, sozinho, aparecendo uma vez, ele é chamado de disjunção não excludente, certo? Disjunção não excludente. Ou ainda de disjunção inclusiva, certo? Já o ou, ou, ou aparecendo duas vezes, ele sim é a disjunção excludente. Então, tome nota dessas informações aí, beleza? Questão 41. Um automóvel gastou duas horas para ir da cidade A para a cidade B, trafegando a 90 km por hora. Caso trafegasse a 75 km por hora, a quantidade de tempo que gastaria a mais no percurso era inferior a 25 minutos. Vou julgar essa informação aqui. Galera, duas horas, você sabe que são 120 minutos. Então, eu vou montar aqui uma regra de três. Em 120 minutos, ele concluiu o percurso indo nessa velocidade aqui, 90 km por hora. Se ele for a 75 km por hora, qual é o novo tempo que ele vai terminar esse percurso? Perceba, meus amigos, que eu tenho aqui uma regra de três. Porém, regra de três não é simplesmente montar e sair multiplicando feito doido, não. Você tem que verificar se as grandezas aqui são diretamente ou inversamente proporcionais. Note que diminuiu a velocidade. Gente, se diminuiu a velocidade, é natural que ele demore mais tempo para concluir o percurso. São grandezas inversas. Então, antes de multiplicar cruzado, o que é que você tem que fazer? Inverter uma das colunas. Então, eu vou inverter essa coluna aqui. Vou escrever o 75 em cima e o 90 embaixo. Faço isso sempre que perceber que as grandezas são inversamente proporcionais. Agora, eu posso multiplicar cruzado. 75 vezes x, fica 75x. 90 vezes 120 dá 10.800. x vai ser igual a 10.800 dividido por 75. Portanto, x vai ser igual a 144 minutos. Antes, ele fazia em 120 minutos. Agora, fez em 144 minutos. Ou seja, galera, ele demorou 24 minutos a mais. A questão está dizendo que a quantidade de tempo que ele gastaria a mais era inferior a 25 minutos. 24 é inferior a 25 minutos. Então, você marca o gabarito como certo. João gastou 30% do seu salário com alimentação. E os 735 restantes foram usados para outras despesas. Seu salário originalmente era superior a 1.050. Vamos ver. Gente, se ele gastou 30%, significa dizer que sobrou 70%. Representa os 735 restantes, beleza? Como eu quero saber o salário dele original, então eu quero saber quanto vale 100% do salário dele. Ora, 100% corresponde a x. Então, vou fazer a multiplicação cruzada. Nesse caso, galera, eu não preciso verificar se é diretamente ou inversamente, por quê? Sempre questões de porcentagem vão ser diretamente proporcionais. Porque quando aumenta a porcentagem, aumenta o valor do salário, beleza? Então, vou fazer aqui a multiplicação cruzada. Antes de mais nada, olha só o que eu posso fazer. Posso cortar esses dois zeros. 7 vezes x fica 7x. 735 vezes 10, 7.350. Então, x vai ser igual a 7.350 dividido por 7. Portanto, meus amigos, x vai ser igual a 1.050. Então, o salário dele é 1.050. Mas você não vai marcar como certo. Professor, por quê? Porque a questão não falou que o salário dele era 1.050. Aqui disse, galera, que o salário dele era superior a 1.050. E o salário dele não é superior a 1.050. É exatamente 1.050. Cuidado com esse tipo de pegadinha, hein? Então, você marca o gabarito como errado. Vamos agora, meus amigos, para a questão 44. Três irmãos, Maria, José e Pedro, receberam respectivamente o meio, um terço e um nono de uma determinada herança. É correto afirmar que a fração desta herança que não foi distribuída entre esses irmãos foi de 17 e 18 avos. Galera, eu vou somar a fração referente ao que cada um ganhou. Um meio mais um terço mais um nono. E para isso, você vai precisar tirar MMC da parte de baixo. O MMC dá 18, galerinha. Já foi feito aqui um vídeo hoje. A explicação de como se tira MMC. Agora, eu vou fazer o de Mu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 1 fica 9. Mais 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Mais 18 dividido por 9 dá 2. 3 vezes 1, 2. Somando tudo, galerinha, vai ficar 17 sobre 18. Olha que pegadinha cruel. A questão está dizendo que a parte que não foi distribuída entre os irmãos foi 17 e 18 avos. Justamente esse valor que eu encontrei. Mas entenda, esse valor que eu encontrei, galerinha, foi tudo que foi distribuído entre os irmãos. Perceba que foi distribuído entre os irmãos 17 partes de 18. O que falta distribuir é simplesmente uma parte de 18. Já que já tinha sido distribuída 17 partes de 18, estava faltando distribuir uma parte de 18. Então, o gabarito dessa questão, você marca como errado. Vamos agora, meus amigos, finalizar a correção com a questão 45. A ração existente em um quartel de cavalaria é suficiente para alimentar 30 cavalos durante 40 dias. A quantidade de dias que duraria a ração se existisse apenas 20 cavalos é inferior a 61 dias. Vamos analisar. Eu tenho aqui quantidade de cavalos e quantidade de dias. A primeira situação diz que 30 cavalos iriam ser alimentados durante 40 dias. A segunda situação é tendo apenas 20 cavalos. Vou descobrir quantos dias irá durar a ração. Observe o que está acontecendo, galerinha. Diminuiu a quantidade de cavalos. Se tem menos cavalos para serem alimentados, é natural que a alimentação ocorra durante mais dias menos cavalos para alimentar. A comida vai durar mais dias. Aconteceu situação inversamente proporcional. Então, antes de multiplicar cruzado, eu vou inverter essa coluna aqui. Ao invés de escrever 30 sobre 20, eu escrevo 20 sobre 30. Fazendo agora a multiplicação cruzada, 20 vezes x dá 20x, igual 30 vezes 40, 1.200. x vai ser igual a 1.200 dividido por 20. Se eu quiser, posso cortar esses dois zeros. 120 dividido por 2, galerinha. A ração vai durar 60 dias. Como a questão disse que a quantidade de dias que irá durar a ração é inferior a 61 dias, 60 dias, com certeza, é inferior a 61. Então, você marca o gabarito como certo. Forte abraço para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Foi um prazer participar aqui com vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.